Música Bom, pra quem não conhece a gente, eu sou o Cris da Garage Metallica. Garage Metallica é uma oficina de customização, fabricação e assistência técnica aqui em São Paulo desde 2002. Música No final dos anos 90, me mudei para Israel. Morei em Israel um ano e meio. Voltei, morei um tempo em Londres. Voltei para o Brasil, não me adaptei e fui estudar design gráfico em Berkeley, na Califórnia. Me formei, voltei para cá no meio dos anos 90, não me adaptei novamente, voltei para os Estados Unidos, foi quando eu comecei a trabalhar na Harley lá. Da Harley, dentro da Harley eu descobri o meu ramo de negócio. E quando eu voltei para o Brasil em 2001, a gente já resolveu fazer a Garage Metallica. E abrimos ela em 2002, como eu falei, e estamos no mercado até hoje tentando mudar o cenário e profissionalizar o mercado de customização como um todo. O projeto do Rock in Rio surgiu de uma maneira bem orgânica, num contato que o meu irmão fez com uma produtora, que entrou em contato com o banco de eventos, que fez a ponte com a Sky. É um projeto super audacioso, de pouco tempo, muita moto, mas é um projeto na verdade que para todo customizador, quem vê o resultado final vai ver que é o projeto dos sonhos. Porque a gente tem uma carta verde de customização, que isso quer dizer que a gente pode fazer as motos da maneira que a gente quer. Então, são sete motos, a gente pode explorar a criatividade no limite. Como a Garage Metallica é uma oficina autoral, já há muito tempo a gente não usa nenhum tipo de referência, a gente tenta colocar referência no mercado. É o melhor de todos os mundos, na verdade. Então, a gente está conseguindo fazer sete motos, sete motos distintas, que conversam com o evento, que conversam com a marca. Porém, motos que vão deixar todo mundo impressionado, assim. Trabalhando num budget que é confortável para a gente, porém não é um budget sem limite. Só que a gente consegue fazer dentro desse contexto todo, a gente vai conseguir sete produtos que o mercado vai poder olhar e falar assim, poxa, olha que interessante. Os modelos, assim, eles conversam com a Rota 66, que é o mote do espaço. A gente está... tem dois modelos que nem existem, né? Então, se a gente falar em modelo específico, a gente vai ter uma Scrambler, vai ter duas Café Racers. E as outras, apesar de a gente ter colocado um rótulo, um Low High, um Red Style, essas coisas, são motos que não tem no mercado. Nenhum tipo. Tanto desde o início, assim, desde a customização de chassi, até o tipo de cor que a gente está usando. São cores que, normalmente, o pessoal usava em roda de carro, ou usava numa pintura de avião, uma coisa assim. A gente está transformando algumas peças em osso, para vocês terem ideia. Hoje chega umas... hoje chega uma pintura de três motos, que a gente já começa a montar. E uma delas, a maior parte das peças são pintadas com cor de osso. Então, todo mundo vai olhar para a moto e vai pensar que, na verdade, parece que é plástico. No final, você fala, pô, osso não tem na moto. Então, de onde está vindo isso aí? Então, a gente está podendo explorar dentro desses rótulos que a gente coloca. Chopper, Bobber, Café Racer, Red Style, esse tipo, Low Rider, esse tipo de coisa. Colocando elementos que a galera nunca viu em duas rodas. 883 Iron, já 2017, né? Já vem com a Damien Red, que é essa pintura nova. Que também as motos vão conversar, por questão de documentação, para facilitar depois para os donos das motos. Então, a gente mantém a coloração principal. E para criar uma história de cor, realmente. As motos têm que conversar entre elas e conversar com a Sky e conversar com o nosso ambiente, que vai ser dentro do stand lá no Rio. Então, são sete motos, sete modelos que vão para sete celebridades que vão estar encabeçando esses projetos. Normalmente, as motos, como o pessoal do moto.com sabe muito bem, é uma customização complexa, dura por moto, demora de três a seis meses, né? A gente está fazendo sete motos em dois meses. Então, é mesmo, sem dormir, nervos à flor da pele. Mas, assim, a gente preparou isso desde abril, desde março. Então, todos os nossos fornecedores estavam esperando por esse momento. Então, na hora que chegou, a gente já começou a bombardear eles com os elementos. E hoje é um dia especial que começa a voltar tudo. Então, hoje já chegam três motos para a gente já começar a montar. Então, pintura está pronta, anodização está pronta, vulcanização de pneu. A gente vai colocar umas coisas vulcanizadas no pneu que o pessoal de moto nunca viu. Principalmente aqui no Brasil. Então, tem várias cerejinhas que a gente está colocando em cima desse bolo. que, a partir de hoje mesmo, nessa data, começa a chegar aqui e o pessoal vai poder ver. Inclusive, o processo de como é feito. É uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Então, como eu disse antes, a oficina é uma oficina de customização, manutenção e fabricação, né? Então, agora com essas sete motos, a gente está aumentando o nosso portfólio na parte de customização de uma maneira que nunca foi vista aqui. Mesmo. Das sete motos, tem três motos que até eu estou me surpreendendo. Então, eu acho que é legal todo mundo ficar bem ligado no processo, né? Nas redes sociais da Sky, que vai estar acompanhando, está acompanhando já o passo a passo. E depois a gente vai ter um post, com certeza, mostrando os produtos finais. Eu acho que para o mercado específico, que é como o Moto.com conversa, que é um mercado já direcionado, o interessante é que todas as oficinas ficassem ligadas nisso aí, porque a gente está usando um sistema de customização que é completamente diferente do normal, né? Que nem eu falei antes, desde o tipo de tinta até o tipo de modificação estrutural. Então, vai conversar muito o que a garagem metálica está fazendo hoje, mais uma vez, vai conversar muito com o mercado como um todo. A gente vai estar colocando um monte de referência e um monte de detalhes que nenhuma oficina no Brasil ainda pensou. Então, eu estou bem feliz com isso, na real. É uma das coisas mais bacanas, porque o foco da oficina mesmo, desde o início, é profissionalizar o mercado de customização e fazer com que o todo veja a customização com outro olhar, entendeu? Não com um olhar glamuroso, porque ninguém é artista, ninguém está afim de sair em capa de revista. O lance é a gente formatar e formar um mercado profissional para pôr isso na rua, entendeu? Então, a Dupont tem que olhar para a gente, a Castrol tem que olhar para a gente. Então, todas essas empresas grandes, ao invés de pensar somente no varejo, eles têm que olhar que, poxa, quem desenvolve as paradas são a gente. E não é só a garagem metálica, são os customizadores que vêm aqui do Brasil desde os anos 40, que não saem em revista, que não saem em capa de jornal, sabe? Então, é um trabalho de formiguinha que a gente está fazendo e eu sou bem orgulhoso que a garagem metálica encabeça isso aí. Então, se todo mundo prestar bastante atenção no processo do início ao fim, vai ver que no final é bem maior o projeto, transcende isso aí, entendeu? A garagem metálica vive hoje em dia de rede social mesmo. A mídia específica no Brasil, direcionada no Brasil, vocês sabem melhor que eu, está acabando, né? Já nunca foi muito grande e hoje em dia ela diminui. Então, hoje em dia as plataformas digitais é o que move. Então, eu não tenho vergonha nenhum de falar, na verdade falo com um baita orgulho, que a gente vive de rede social, Facebook e Instagram, principalmente Instagram, e passo a passo lá e a gente põe a informação, entendeu? A gente não segura que tipo de tinta, não que tipo de corte, que tipo de material. A informação é para todo mundo. Então, quem acompanhar vai poder ver nesses detalhes que existe bem mais do que o pessoal está acostumado. O público do Mato.com saber é que, pela primeira vez na história, uma oficina de customização vira uma atração de um festival como Rock in Rio. Então, isso é muito bacana, que ao mesmo tempo, para mim, é nerve-wracking, né? Dá um apavoro na hora que você vai deitar na cama e pensar na dimensão da coisa. Mas isso é uma coisa bem bacana, que a Sky confiou na gente para ser uma das atrações dentro de um festival tão gigante como é. Isso é bacana todo mundo saber. Então, pessoal do Mato.com, é isso aí. Acompanhe a gente nas redes sociais da Garage Metálica e da Sky, que vocês vão ver muita coisa boa.